Você é uma lutadora pro wrestling, o que que você acha disso? Ah, ela tem mais experiência de ringue, provavelmente, né, por ser pro wrestling, mas a minha primeira luta, a minha estreia no MMA foi contra uma mulher do pro wrestling também, e a única diferença é que ela é japonesa, que ela tá lutando em casa, mas eu me sinto lutando em casa também, porque o japonês me abraçou, o público japonês me abraçou, e não muda nada pra mim. Ah,そうですね, Mahota選手 é um pro wrestling, então, é muito acostumbrado com a ringue, e é um veteran, né, muito orgulho, né. Ah, eu sou isso, ah, meu irmão vai. É um jogo de 4 anos, então é muito bom para a Japão, mas não há diferença de que a Japão tenha sido. O que é que você estava preparando para lutar contra o seu adversário original, a lutadora Kandori, mas houve essa mudança na última hora? Isso afetou de alguma forma o seu treinamento, a sua preparação? Na verdade, esse é o ponto que eu acho que o atleta tem que estar sempre preparado, tem que estar sempre treinado. Eu sou um atleta que não faço camp, eu estou sempre treinando, se eu saio de alguma luta sem lesão, eu continuo treinando. Então assim, lógico que mudar a adversária, a gente sente um pouco, mas elas vêm do mesmo estilo de luta, então assim, eu vou impor o meu jogo e nada muda. Lógico que, para mim, ela aceitou a luta de última hora, respeito muito ela, eu acho que ela é muito corajosa de aceitar a luta em cima da hora, mas para mim nada muda, assim, para mim a cabeça é a mesma, o foco é o mesmo. Então, basicamente, eu sou o treinamento e o treinamento, o treinamento e o treinamento, o treinamento e o treinamento. Eu sou um membro, por quê? Eu sou um almoço, por quê? Eu sou um atleta, mas eu sou um almoço do meu jogo e uma vez seja muito exigente. Eu sou um almoço do seu tempo, mas mas não sou um almoço do seu tempo realista. Mas para mim se este tempo é um ele que eu gosto delas, o treinamento e o treinamento. E também no jiu-jitsu, eu tenho 23 anos de jiu-jitsu e no jiu-jitsu, a gente entra no campeonato sem saber com quem a gente vai lutar. Então, sem saber qual o estilo de jogo da pessoa. E aí eu cheguei a fazer cinco lutas, seis lutas um dia. E a gente não sabe, mas a gente tem que estar preparado pra tudo. Então, é o que aconteceu nessa semana. Mudou o adversário, mas o plano mesmo, a vitória. Sim, eu tenho 23 anos de jiu-jitsu e 1 dia de cinco, seis lutas de jiu-jitsu. E aí eu tenho que estar aqui. E aí eu tenho que estar aqui. E aí eu tenho que estar aqui. A sua oponente, Yumi Kohota, ela disputou uma luta de MMA uma vez há quatro anos. Você chegou a assistir essa luta? Não. E você chegou a assistir essa luta? Eu estudei a minha primeira adversária. Então, quando o meu manager me ligou, falando que tinha mudado de adversária, eu não quis nem saber o nome porque eu fiquei meio estressado no dia, assim. Aí, depois, fiquei sabendo quem era, o estilo de luta. E aí meus treinadores foram ver e estudar as lutas e sobre ela, mas na minha cabeça o plano é um só. Então, assim, eu vou seguir a estratégia dos meus treinadores e o que eu treinei. Eu sei que eu estou falando no dia. Mas eu ia falar que eu estava sexually spelled em si eu estava lá no dia. Então, eu a tentei tentei que se manorou, mas, eu estava maluco, majeure para a接aula o local que ia ficar para o lado de frente e o equilíbrio de adversão. E eu não sou uma pelada e o tempo todo. Quando eu fui tossir daquela vez, eu fui de um paru em muita deus. Eu estava tranquilo que estava tratando de desco no caso, porque eu fui de um treinador. E então, eu o treinador para três primeiros que eu fui ter. Eu sou o que eu tenho aqui, e eu também tenho aqui. E eu também tenho aqui, no meu time de terreno, eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui, mas eu tenho aqui. Mas é só que eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui, não tenho aqui. E aí, eu tenho aqui também. A sua oponente inicial, Shinobu Kandori, ela e a Idomiko Hota, a sua nova adversária, duas lutadoras de promwrestling, mas a Kandori foi atleta de judô e a Rota foi atleta de karatê. Quanto a isso, o que você acha sobre isso? Você chegou a verificar isso? Qual a sua opinião a respeito? Eu também sou faixa brita de judô. Na verdade, o estilo de luta dela, com certeza ela vai querer aproximar. Eu sei, mas eu acho que não seria uma boa estratégia para ela querer me colocar para o chão. E sobre ela lutar karatê, eu treino com a melhor lutadora de Muay Thai do mundo. Então, assim, eu acho que o chute dela não vai ser mais forte que o da Cris, provavelmente. Então, então, eu também estava na verdade, e eu, mais também estava no Judo, e também foi sendo dos jogadores. Assim, eu não me lembro se não me sustentar. Porta, é claro, a gente não está em frente a sua conta. Porta, ela é a sua direção do seu trate, mas eu acho que o meu treinador é o mundo do que está no seu destino. Então, Porta, ela é a força do seu destino, porque a sua direção é o direito do seu destino. Eu não acredito que a força da força do seu corpo não me atingiu, então eu não me atingi, não me atingi, não me atingi. Cris, tenho uma pergunta para você. Como você está enxergando a evolução da parte da força da Gabi como atleta, como lutadora? A Gabi na verdade é parte de Shang no Jiu Jitsu, todo mundo sabe que ela é impecável, o título dela tem campeão mais de 10 vezes no Jiu Jitsu. Eu acredito que a parte em pé tem melhorado muito, acho que essa próxima luta que vai ser dia 31, acho que vai ser um ano novo, acho que ela vai poder mostrar um pouco mais do jogo dela, acho que ela vem melhorando, acho que ela tem umidade para academia e aprender, porque não é fácil você ser campeão de uma categoria, de um esporte e vir para outro esporte novo, sendo que tem várias artes marciais juntas. Então eu acredito que essa luta vai ser um ano novo para ela, acredito que ela está muito empolgada por estar lutando no dia 31, acho que ela vai poder mostrar mais a parte dela em pé e acho que ela não tem que se preocupar com o adversário dela, ela tem que se preocupar com o que ela vai fazendo a luta, porque essa lutadora que aceitou a luta, ela aceitou a luta em cima da hora, então ela não treinou para a luta, então acho que a Gabi treinou muito desde a última luta dela, ela vem treinando o ano inteiro. Certo.